Olá, começamos essa terça-feira com a nossa lição e o tema de hoje, Por Trás das Cenas. A lição de hoje é muito profunda, tem muito conhecimento e você pode pesquisar muito mais do que simplesmente aquilo que eu estou falando aqui. Mas só para você ter uma noção do que é que nós vamos falar um pouquinho. Daniel e Apocalipse, é o que vem falando na lição, são livros proféticos que se complementam e nos mostram os eventos que se desenrolam nos últimos dias da Terra. Aí, olha só, essa frase é legal, o Apocalipse anuncia que já chegou a hora em que Deus vai julgar e o livro de Daniel revela quando o juízo começará. Então, é, o livro de Apocalipse e Daniel, normalmente a gente estuda os dois juntos, assim, para a gente poder ter uma compreensão maior. Quando a gente olha para Daniel, capítulo 7, no versículo 10, diz assim, E se abriram os livros? E aqui vem trazendo, então, uma série de descrições a respeito desse assunto. Mas o interessante é notar quando que isso acontece. Isso acontece depois, em Daniel 7, versículo 4, vem falando sobre o leão, depois sobre o urso, depois sobre o leopardo, depois o animal terrível e espantoso. Isso aqui são todas demonstrações de reinos e tempos em que nós tivemos ao longo da história. E é mais ou menos dizendo o seguinte, olha, os reinos levantam e eles dizem que são poderosos, de que nunca vão acabar, de que existe riqueza, de que o rei é super inteligente e daqui a pouco cai. Aí vem outra. E daqui a pouco, olha, isso aqui é mais poderoso que o anterior, mas passa um tempo, acaba. Então, quando a gente olha para Daniel 7, a impressão que a gente tem que ter é o seguinte, os impérios levantam, os poderosos se levantam, mas quando chega no fim, o fim é o julgamento de Deus sobre a ação desses impérios, é o julgamento da ação desses que perseguiram os cristãos e aí, nesse momento, vai ser feita a justiça. Quando a gente olha para Daniel 7, a gente vê essa cena do julgamento, os livros sendo abertos. E aí, em Daniel, desculpem, agora em Apocalipse, nós temos que a lição, inclusive, de hoje, que vem falando no finalzinho ali a respeito dos 24 anciãos, Apocalipse capítulo 4. Eu queria só compartilhar com vocês, que é o seguinte, quando a gente suda Apocalipse e Daniel, existem algumas coisas e símbolos que eles são muito claros, e a profecia já deixa muito claro. Existem algumas outras figuras que a gente não tem tanta certeza, ou pelo menos a gente tem mais de uma possibilidade de ter a aplicação daquilo. Agora, não significa que isso tire a beleza, a profundidade e a veracidade daquela profecia, ou daquela visão que está sendo feita. Por exemplo, os 24 anciãos que são na presença de Deus, qual que é a ideia principal? de que eles estão sendo ali testemunhas do julgamento e que são testemunhas da justiça de Deus. Agora, quem são esses 24 anciãos? Eu tenho aqui na minha mão o comentário bíblico adventista. E é interessante como nesse comentário nós temos algumas, ele traz algumas possibilidades. Por exemplo, uma delas, ele fala assim, uma das interpretações é de que aqueles 24 eram 24, de repente, líderes, profetas do Antigo Testamento que ressuscitaram no momento que Jesus ali morreu. E aí o que aconteceu? Naquele momento, alguns ressuscitaram e estão no céu agora, e eles fazem parte dos 24 anciãos. Uma possibilidade. Outro que ele vem colocando aqui, significa os 24 turnos do sacerdote levítico. Pode ser isso? Pode ser também. O simbolismo de intercessão o tempo inteiro? Também pode ser. Uma outra possibilidade. Os 24 anciãos simbolizam Israel em seu sentido mais pleno. São 12 do Israel, literal, e 12 dos seus discípulos. Pode ser isso? Também pode ser. E outros interpretam, afirmam que os 24 anciãos são anjos, não seres humanos. Eles destacam que os anciãos são retratados ministrando as orações dos santos. Obra que, segundo acreditam, dificilmente seria confiada a homens. Então, eu estou colocando aqui para vocês, só para vocês entenderem, de que existem outras possibilidades da gente entender sobre essa questão dos 24 anciãos. Quem tem razão? É difícil saber. O fato é que a gente tem que entender de que Deus é justo, de que Deus julga, e de que as testemunhas, tanto essas simbolicamente, quanto nós, os santos, que estivermos com Cristo posteriormente, ao fazermos uma análise daquilo que tudo que foi julgado, vamos chegar à seguinte conclusão. Deus é amor. Que Deus possa abençoar você e amanhã a gente continua. E amanhã a gente continua.